O importante de você aprender a língua, seja ele qual for, japonês, inglês, alemão... Não interessa, não interessa. Quem fica aí, vai... Caralho, aprende a língua, é a porta pra você se comunicar com as pessoas, é a porta que te abre oportunidades, tá entendendo? Eu sempre falo... Todo mundo tem a capacidade de aprender. Sim. Se a gente aprendeu, cara, como é que esse cara não vai aprender? Eu sempre falo pra eles... Ah, eu tô falando Tinti de novo. Tinti de novo. Nunca subestime o poder de aprender o idioma qualquer que seja, né, cara? Ela tá lá no Tinti ainda, né? Tá lá, mas... Puxa, vai ensinar, só não continuou na educação. Você meteu um Tinti. Você explicou do Tinti, professor? Expliquei, expliquei, expliquei. Olha lá, ela tá fazendo Tinti. Tá fazendo Tinti. Se eu não sair do campo de visão dela, ela vai ficar fazendo Tinti pra você. Ela vai ficar fazendo Tinti pra você. Tinti! Muito bom. Ai, que good é essa, né, cara? Muito bom. Bom pra caralho. Obrigado.